Qual é o buraco mais fundo que podemos cavar? E se você cavasse até o outro lado da Terra e pulasse, chegaria do outro lado, ficaria preso no centro da Terra ou voltaria pro lugar de onde pulou? Vamos imaginar que o maior objetivo da humanidade é cavar o buraco mais fundo possível. Quão fundo daria pra chegar com a tecnologia atual? E depois de eu responder essa pergunta, vamos fingir que podemos cavar até o outro lado da Terra, sendo imunes ao calor e à pressão. E no final do vídeo eu vou te jogar lá embaixo pra gente ver o que acontece. A nossa profundidade vai aparecer aqui no canto da tela. Você vai achar que não tá se movendo porque a distância total é quase 13 mil quilômetros. A gente vai descer, só que muito devagar. Vamos cavar nosso buraco no Rio Grande do Sul porque o outro lado vai ficar lá na China. Começamos em 20 metros. Essa é a profundidade das Catacumbas de Paris, um túmulo com os restos mortais de mais de 7 milhões de pessoas. Esse lugar só existe porque Paris não tinha mais lugar pra colocar os mortos. Então cavaram esse labirinto de 350 quilômetros e jogaram tudo aqui. Hoje turistas fazem essas raves e sessões de cinema ilegais. Esses caras vão brincar! Mas o risco de se perder e nunca ser encontrado é real. 20 metros também é a profundidade do Portão do Inferno no Turcomenistão, uma cratera que tá vazando metano e pegando fogo há 50 anos. Três vezes abaixo disso, o nosso poço atinge a piscina mais funda do mundo, que fica em Dubai. Esse lugar meio maluco foi construído pra parecer uma cidade submersa. Então você acha imitações de prédios e casas aqui embaixo. Nessa profundidade debaixo do solo, já é possível sentir o calor. Mas vamos continuar cavando. Com 100 metros, atingimos a profundidade média do lixo nuclear. Países cavam e deixam esses barris nessa profundidade segura. Um pouco abaixo, nosso poço atinge o metrô mais profundo do mundo, em Kiev. Esse lugar está sendo usado como abrigo durante a guerra entre Ucrânia e Rússia. Com 122 metros, estamos no limite que a raiz de uma árvore pode chegar. Isso é uma figueira. E você olha ela assim, e não tem como imaginar que tudo isso está abaixo da superfície. Tipo o meme do iceberg. Dobrando essa profundidade, e estamos no túnel submerso mais profundo, que liga as duas ilhas japonesas de Honshu e Hokkaido. Cavando um pouco mais, chegamos no túnel terrestre mais fundo do mundo, o Rifilk, na Noruega. A 603 metros de profundidade, encontramos algo tenebroso. Essa aqui é a queda vertical mais profunda dentro de uma caverna. Essas pessoas estão explorando a Caverna Virtiglavica, perto da Itália. Se elas caírem do topo dessa caverna, vão demorar 11 segundos até bater no fundo. Essa profundidade é maior que quase todos os arranha-céus do mundo. Ah, e já que estamos falando de coisas terríveis que podem acontecer em profundidade, a 700 metros, nosso buraco atinge a profundidade dos mineiros chilenos, que ficaram presos por 69 dias em 2010. Os 33 sofreram muito, mas foram todos resgatados. Agora estamos chegando perto de 1 quilômetro. Esse aqui é o buraco mais fundo já cavado com o céu aberto acima. A mina Bingham Canyon fica no estado de Utah, nos Estados Unidos. Isso aqui é tão fundo que cabe com folga o maior prédio do mundo dentro. Chegamos a mil metros e se prepara, porque a cada quilômetro a temperatura sobe 25 graus. Nessa profundidade, atingimos um dos experimentos mais importantes do mundo, o Super Kamio Kandi. Esse buraco fica no Japão e essas bolas são as câmeras mais sensíveis do mundo. Elas estudam partículas que vêm do espaço, neutrinos. Esse lugar é super isolado pra não ter quase nenhuma interferência do resto do planeta. Muito abaixo, atingimos a profundidade do Record Guinness pra show de rock mais fundo, feito numa mina na Finlândia. Ah, e se você tem medo de altura, não olhe essas imagens da caverna mais profunda conhecida, a Verióvnica na Geórgia. Ainda assim, essa caverna não é a maior queda que um humano pode ter num buraco. Esse título vai pra mina Moab Kotsong, aqui na África do Sul. Se você cair do topo dessa mina, vai ter 25 segundos pra ver sua vida diante dos seus olhos. E a queda vai ser na escuridão total. Por incrível que pareça, existe vida nessa profundidade e até mais fundo que isso. Só que ela não é exatamente bonita. Conheça o Verme do Diabo, essa fofura que está rindo das almas atormentadas nessa profundidade. Ele é o organismo multicelular mais profundo da Terra e divide espaço com esses micróbios bizarros, incluindo um controle de Playstation. Mas um ser foi além dessa profundidade. Humanos em busca de ouro. Nunca subestime a ganância humana. Essa aqui é a mina mais profunda da Terra, a Niponengue, que também fica na África do Sul. Os mineiros demoram uma hora pra chegar até o fundo. E a temperatura aqui passa dos 66 graus. O equivalente a um dia frio no Rio de Janeiro. Continuamos cavando e agora chegamos na altura do Monte Everest, se você enterrasse ele. Pouco depois, atingimos o ponto mais fundo conhecido do oceano, a Fossa das Marianas. Se você quiser entender quão fundo já cavamos, essa também é a altitude média de um voo comercial. Pouco além disso, chegamos no Poço de Cola, que foi por muito tempo o maior buraco da humanidade. Isso aqui foi feito porque a União Soviética queria um buraco maior que os Estados Unidos. E eles conseguiram. O Poço de Cola provou que vida e água são encontradas muito mais fundo do que imaginávamos. Mas tiveram que parar a escavação quando um gravador começou a registrar esses sons, que muitas pessoas compararam com almas do inferno. Tô zoando, isso foi uma fake news muito famosa. O Poço de Cola teve que parar a perfuração porque isso aqui estava a 180 graus e a broca começou a derreter. Você não pode cair no Poço de Cola porque ele tem só 23 centímetros de largura. Ah, então param o buraco porque tinha gente jogando coisa lá embaixo. Uma moeda demoraria 50 segundos pra bater no fundo. Ainda assim, o Poço de Cola não é o buraco mais fundo que humanos fizeram. Ele foi superado recentemente pelos próprios russos com o Poço de Petróleo e Gás Z-44 Tchaivo. E se isso parece fundo, nosso buraco precisa ser mil vezes mais profundo pra chegar até o outro lado da Terra. Só atingimos 0,1% do caminho. Continuamos cavando e com 35 quilômetros a temperatura atinge mil graus. Lembra que eu perguntei no início do vídeo quão fundo humanos conseguiriam cavar se usássemos todo o nosso dinheiro e esforço? A resposta é essa. Nessa profundidade, temperatura e pressão travam uma guerra pra decidir o que acontece com as rochas. A temperatura tenta fazer as rochas ficarem líquidas, enquanto a pressão aperta elas pra continuarem sólidas. A 35 quilômetros de profundidade, a temperatura ganha guerra e tudo fica líquido. Chegamos ao manto. Humanos não têm tecnologia pra atravessar o manto, mas vamos fingir que temos e continuar cavando. O manto é a maior camada da Terra. Ele ocupa 84% da nossa viagem até o centro. Pra você ter ideia, se a Terra fosse uma cebola, a crosta terrestre seria só a casca. Mas pera, como sabemos tanto do interior da Terra se ninguém foi lá? Já colocou seu ouvido na parede e os sons aumentaram? Quando tem um terremoto, sismógrafos captam vibrações. Essas vibrações mudam quando passam por sólidos e líquidos. E como temos sismógrafos em volta da Terra, conseguimos fazer um mapa de como ela é por dentro. Continuamos atravessando o manto. E como aqui não tem nada de interessante pra você ver na janela, vou te explicar algo incrível. Todo esse magma está se movendo como um oceano, só que 800 vezes maior que o de água. E todo esse movimento cria correntes eletromagnéticas. Elas formam esse super escudo na Terra, que protege a gente contra a radiação mortal do Sol. Sem manto, sem vida. E só agora você reparou que nós realmente estamos nos movendo aqui no canto, né? Então, já que estamos pertinho do núcleo, vou bugar a sua mente. Você nunca se perguntou por que fica mais quente quanto mais a gente cava? Não era pra ser mais frio? Afinal, a gente está mais longe do Sol. O centro da Terra é quente por um motivo que quase ninguém sabe nem imagina. Quando a Terra nasceu, tudo era magma. As partes mais densas afundaram e as mais leves flutuaram. Aqui em cima esfriou. Lá embaixo, o calor ficou preso sem ter pra onde fugir. Esse calor demora bilhões de anos pra escapar. Então, um dia, o núcleo da Terra vai ter quase a mesma temperatura da superfície. Opa, batemos em algo. É o núcleo. Eu estava tagarelando e esqueci completamente dele. Foi mal. Aqui está 5.500 graus. A mesma temperatura da superfície do Sol. Essa bola de ferro e níquel do tamanho de Plutão gira numa velocidade diferente do resto da Terra. Vamos perfurar e atingir o centro dela. A pressão aqui é 3,6 milhões de vezes maior que na superfície. E agora estamos cavando pra cima. Vou avançar o tempo aqui pra gente chegar do outro lado do buraco. Pronto. Quase 13 mil quilômetros depois, alcançamos a China. E sim, eu vou te empurrar lá embaixo se você não curtir o vídeo e se inscrever. Tô zoando, eu vou te empurrar de qualquer jeito. Mas antes, precisamos definir algumas coisas. Além de você e o túnel serem indestrutíveis, seu traje precisa ter um jatinho. Você vai precisar dele porque a Terra gira e você não quer dar cabeçadas na parede do túnel, eu acho. Ah, e vamos considerar que a distância entre a entrada do buraco e o centro da Terra é um pouquinho maior que entre o centro da Terra e a saída do buraco. Isso vai fazer sentido depois. Primeiro vamos pular no buraco com o ar. Depois faremos o mesmo num buraco a vácuo. Ok, pule. A resistência do ar faz você virar um meteoro. Seu traje pega fogo e você demora uma hora e meia pra ultrapassar o centro. Você continua indo em direção à saída, mas o centro começa a te puxar de volta pra ele. Sua velocidade vai diminuindo e parabéns. Você está flutuando pra sempre no centro da Terra. Se eu não te resgatar jogando uma corda, você vai ficar aí eternamente só balançando um pouco. Beleza, vou te resgatar e vamos tentar de novo removendo o ar do túnel. Agora pule. Num túnel a vácuo é muito mais rápido. Você atinge 40 mil quilômetros por hora, mas como não tem resistência do ar, você sente estar flutuando. Exatamente a mesma sensação que teria no espaço. Se antes você demorou uma hora e meia pra chegar até o centro da Terra, agora você chega aqui em só 19 minutos. Você passa o centro da Terra e de novo, ele começa a te puxar de volta pra ele. Mas agora você tá rápido demais. Você vê a luz no fim do túnel e alguém te resgata do outro lado da Terra. Sim, você chegou na China e se era dia no Rio Grande do Sul onde você pulou, agora você tá na noite chinesa só 38 minutos depois de pular no buraco. Mas esse experimento fica mais maluco. Lembra que eu falei que a distância entre a entrada do buraco e o centro da Terra precisava ser maior que a distância entre o centro da Terra e a saída? Bom, se não fosse assim, você chegaria quase até a China e cairia de volta pro Rio Grande do Sul. E se ninguém te pegasse de novo no Rio Grande do Sul, você cairia de novo até a China e ficaria numa gangorra eterna entre os dois buracos. Isso considerando todo o trajeto a vácuo e você usando seu jatinho pra não bater nas paredes. Agora para e pensa. No mundo real, nós só cavamos 0,1% desse caminho. Nós conhecemos mais as estrelas do nosso céu do que os pontos mais fundos do oceano e da Terra. É mais fácil explorar o que está lá fora que o que está aqui dentro. Tanto na ciência quanto na vida. E como sempre, obrigado por estar aqui.